Música Quem me persegue, morra primeiro Vem cá, benício Tu, e ti, que cuia Se mata da luguinha Cheia os inuvidades Se mata da luguinha Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Vai cuidar dos filhos Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Vai cuidar dos filhos Vim falar um pouco desse sofrimento Mãe, é muita batalha nessa vida Que eu vivo Já não tenho força Meu Deus me ajuda então Pelo menos um bocado Para eu ser forte Vejo muita gente Dentro desse comércio Já não tenho em nada Meu pai, em tanta luta E os cota chegaram Me levaram e me prenderam Fiquei lá seis meses E ali meu tempo acabou Em tempo de crise Eu vejo gente a sofrer Voltamos pra casa Encontrar a minha família Minha mãe me viu Logo começo a chorar Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Vai cuidar dos filhos Com minha mãe Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Vai cuidar dos filhos Eu já não aguento O que eu sinto Eu choro mais Estou sempre na moeda Nunca consegui na terra Quando eu tenho fome Nunca vejo ninguém E tanto sofrimento Eu não consigo mais Estou sempre a pedir ajuda Ninguém me enfecou Todos meus irmãos Em casa choram de fome Eu olhando aquilo Fico sem de cumprir Não sei quando Esse sofrimento vai passar Minha mãe me viu Logo como se Minha mãe Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Vai cuidar dos filhos Minha mãe não chora Com esse sofrimento Deus do céu e pai Não vai cuidar dos filhos Minha mãe não chora em paz Esse sofrimento Um dia a te passar Mamá Mamá Alegria e sofrimento Loucuras e lamento São ingredientes da vida Mamá Mamá E não perita A gente pula Mare de fogo Magia Santo Antônio Minha banda Mano Mare de fogo Romia Rainha A cadeque Produz E a Contente Mestre Raio Mães Gota Terman, Elisandro, Yurke Ali o Pai Nosso, S.L. Infinito DJ Toicuba, DJ Jota Love, Poxi, Alega Tempestade do Kuduro, Galilson do Top, Mauro Ate Gota Terman, Elisandro, Yurke Ali o Pai Nosso, S.L. Infinito Gota Terman, Elisandro, Poxi, Alega Tempestade do Kuduro, Galilson do Top, Mauro Ate Gota Terman, Elisandro, Poxi, Alega Tempestade do Kuduro Gota Terman, Elisandro, Poxi, Alega Tempestade do Kuduro, Galilson do Top, Mauro Ate Gota Terman, Elisandro, Poxi, Alega Tempestade do Kuduro, Galilson do Top, Mauro Ate